São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil. A cidade de um povo trabalhador, de gente que acorda cedo. A cidade da arquitetura, dos eventos culturais, gastronômicos e esportivos. A cidade da alegria, do lazer, da arte, da dança e do amor. São Paulo completa 463 anos. Parabéns São Paulo! Um oferecimento, Madame dos Cabelos, atendendo seus clientes sempre de forma satisfatória. E com o que há de melhor em cabelos naturais. Além de oferecer os melhores preços. Entendemos que a identidade de uma mulher começa pelos cabelos. Madame dos Cabelos, no aniversário de São Paulo.